Uma marcha no oficial para este momento, duas e dezenove. É o seguinte, vou explicar uma coisa, e se eu falar, ele nunca casou, dá pra entender que o Nicolas é um rapaz que ainda nunca entrou numa nave na igreja para casar. Olha lá, olha lá. Já até separou o casal depois disso. Não fala isso. Zé Felipe e Virgínia anunciaram o casamento e fizeram aquele tradicional ensaio juntos. Isso, e fizeram aqui em Londrina. Legal. Na sexta-feira ele pediu a Virgínia em casamento, afinal foi aqui que eles se conheceram, né, e começaram a namorar. E aí então a Virgínia aceitou, toda feliz, teve até vídeo no canal, porque ela também tem o trabalho dela, que é de digital influencer. E aí postou, e claro, fez esses cliques maravilhosos aí do fotógrafo. Onde é que foi feito isso? Não a gente conhece, hein? É na Pedreira? É na Pedreira? Eu acho que é, na Zona Sul ali. Aqui na Zona Sul. Já fiz rapel ali, acredita? Sério? Com o Guindarte? Você tem que cuidar da sua voz. Você não ouviu o fono falando que é pra você falar pouco? Eu não sei como é que faz. Que papo é esse? Na hora de pedir pra eu falar os beijinhos do Júlio Dito, você pede. Agora vem querer me ofender, não. Mas eu não sei o que faz.